Olha a maquiagem de unicórnio! Hi Gorgeous! Hi Gorgeous! Hi Gorgeous! Hi Gorgeous! Pra que fosse isso? No vídeo de hoje eu trouxe um vídeo muito especial que vocês já estavam pedindo pra mim há mó tempão que é um vídeo de maquiagem de unicórnio e sereia mas calma, eu não vou fazer essa maquiagem ainda, porque pra eu fazer essa maquiagem, esse vídeo aqui tem que ter pelo menos 100 mil likes pra eu fazer uma maquiagem de unicórnio pra vocês com esses itens que eu vou mostrar pra vocês agora que chegou pra mim, tá dentro desse saquinho roxo aqui, que eu vou abrir junto com vocês só coisas mágicas! Quem me mandou essas limpezas aqui foi essa marca aqui Love Looks Beauty, que é uma marca de maquiagem de sereias e unicórnios e eu amei! Thank you so much you guys! I'm gonna use this a lot! E olha só isso gente, eu vou abrir tudo com vocês, tem muita coisa aqui dentro do caralho! Woo! Olha só, eu coloquei todos eles aqui em cima do meu computador pra vocês entenderem tudo que eles me mandaram Ai, não dá pra virar só uma caetua Mas ó, tem esses três potinhos aqui tem esses dois aqui, que é tipo duas garrafinhas pequenininhas tem esse brilhozinho tem a paleta tem mais duas outras paletas aqui que eu acho que é iluminador e duas coisinhas que é pra colocar nas paletas, eu acho Enfim, a gente vai abrir junto Bora começar! Vou colocar aqui do lado e vou pegando um por um Então, a primeira que eu vou pegar vai ser essa paleta porque eu fiquei muito apaixonada com a embalagem dela Olha só Killer Mermaid É uma paleta, eu não sei se é de sombra ou se é de iluminador Eu acho que você pode usar pros dois Olha só, ela tem até um efeito de escama Fala na paleta Claro que eu vou usando e vai saindo Tem a cor verde Tem a cor rosa e a cor roxo que é meio azulada e tal Daí eu vou passar aqui na minha mão pra vocês verem as cores São três cores que eu tô muito afim de ver o resultado Vou só fazer aqui na minha mão pra ver como é que vai ficar Nossa! Olha isso, mano! As cores realmente são bem fortes Pigmentação ótima, maravilhosa Olha isso Parecem iguais, né? Mas eles não são iguais São cores diferentes A embalagem deles, dos três é bem igualzinha, ó É de plásticozinho, transparente e tal Por cima tem essas escamas de sereia Esse é o Zillard Daring Veilin Vou abrir esse aqui primeiro Olha Meu Deus, o que que é isso? Olha essa textura Parece doce de coco, sabe? Doce de coco de casa de vó É uma textura E olha, aqui embaixo tá falando Que você tem que misturar bastante E você tem que bater assim, ó Na pele, no lugar que você quer que fique iluminado Depois, com o dedo mesmo Com a ponta do dedo Depois que você usa a base Então eu acho que isso daqui Deve ser pra dar um efeito de muito brilho na sua pele Do jeito que a gente quer fazer a nossa maquiagem de unicórnio É mega holográfico Claro que eu passei muito Mas olha isso, mano Holográfico Rosa Meio roxo Meio usulado Tão vendo? Vai ficar muito legal isso aqui Depois da base Cara, eu já quero já Já quero passar Esse aqui é o segundo Chama Daring E é pra mesma coisa Pra depois que você passar a base Você passar o dedo assim, ó Bem pouquinho Usar bem pouquinho E passar no rosto inteiro Pro seu rosto ficar todo Todo brilhando Olha que legal Ou você pode usar como iluminador mesmo Que não tem problema Olha só Eles são todos iguais assim na textura Mas as cores são diferentes Então, ó Coloquei bem pouquinho aqui Esse daqui é meio rosado Olha a cor dele Tá dando pra ver? É meio rosado E agora temos o terceiro potinho Que é esse daqui Chama Valiant Que é essa cor Olha isso Vê se vocês conseguem ver dentro do pote Como que é essa cor Olha São todas meio holográficas Que mudam de cor Tá dando pra ver? Que legal Passar daqui mesmo Nossa Essa acho que é a Que eu mais curti até agora Sério Olha Olha essa cor Não vou espalhar não Pra vocês verem Olha Calma Esse aqui parece muito Com o meu batom Com o batom Da Too Faced Sabe aquele que eu fiz o vídeo E tal Vou deixar aqui nos cards Pra vocês Que eu fiz um vídeo Do batom Lágrimas de unicórnio Que tem até na minha loja linda Unicornio.com Se você quiser ter um Que é esse que eu tô usando aqui Parece muito a cor deles Olha Vê se não parece Falando na minha loja Amiga Você sabia que eu tenho Uma loja de unicórnio? Como assim você não sabia? Corre lá O link tá aqui embaixo Na descrição É unicórnio.com É muito fácil Tem esse moletom aqui Que eu estou simplesmente amando É um moletom de unicórnio Branco Que tem um chifre Eu vou sair pra escola E tal Tá escrito Eu sou um unicórnio Aqui em inglês É muito legal Gente É muito quentinho Eu adoro usar ele Vou nos parques Faço de tudo Mas tá rolando uma coisa lá Muito legal essa semana Que eu já falei pra vocês Nos outros vídeos dessa semana Que é o combo unicórnio Mas Ana O que é o combo unicórnio? O combo unicórnio é o seguinte Você vai lá Aí tem uma partezinha chamada Combo unicórnio Você clica Aí você compra um pijama Que gurumi daqueles Sabe daqueles meus todos De unicórnio Tem rosa Estrelinha Arco-íris Tem azul Tem rosa Tem roxo E você compra um desses E você ganha de graça Essa pantufa que está no meu pé Essa pantufa linda Maravilhosa Uma pantufa que tem um valor De 100 reais Mais ou menos Tá bom? Você ganha ela de graça Quando você compra um pijama Olha só É uma pantufa De unicórnio Com chifre e tal Super quentinha Pra você sair arrasando aí Com o seu Que gurumi unicórnio E pantufa Então você está Todo unicórnio Então corre lá O link tem aqui embaixo Na descrição Tá bom? www.ounicórnio.com E ó Vai, corre logo Porque são só 100 exemplares Que a gente está disponibilizando De combo unicórnio Que você compra aqui gurumi E ganha essa pantufa aqui De graça Então corre Porque já está acabando Tem esses dois aqui Gente Que parece mais uma Embalagem de pó compacto Não parece? Mas eu acho Que são dois iluminadores Olha só Chama Do que unicórnio São feitos? Olha Essa Embalagem Gente A unicórnio Uma embalagem Cara É unicórnio Todo colorido Todo arco-íris Ai muito amor E eu acho que veio só a embalagem Porque Ó Veio só a embalagem Porque você é Assim Colocar Esse aqui Que vem separado Que é a parte Do iluminador Então Vou montar junto com vocês Que vem separadinho Pra não quebrar E tal Meu Deus Olha isso Vou colocar aqui pra vocês Olha isso Acabei de colocar aqui dentro Meu Deus do céu Tô apaixonada com isso Olha essas cores Gente Olha essa embalagem De sereia Coisa mais linda É uma embalagem De sereia Amiga Essa daqui é mais Esverdeada Não sei se estão vendo Tá vendo Porque é sereia Qual que você prefere? Hashtag sereia Ou hashtag unicórnio? Escreve aqui embaixo Nos comentários Hashtag sereia Ou hashtag unicórnio? Esse é o sereia E esse aqui é o unicórnio Esse aqui Eu sou hashtag unicórnio Com certeza Porque é muito mais colorido E eu amei muito mais o unicórnio Então vamos bater na nossa meta de likes Tá bom? 100 mil likes Pra fazer uma maquiagem mega unicórnio Aqui pra vocês E sobre essa maquiagem Eu queria a opinião de você Você mesmo que está aí do outro lado Escreve aqui embaixo Nos comentários pra mim Qual tipo de maquiagem que você quer Tô pensando em fazer Um tipo dessas duas Que eu vou falar com vocês agora Uma pode ser uma maquiagem Mais expressiva Mais artística Um pouco mais forte E a outra pode ser uma maquiagem Mais branda Mais leve Pra você que gosta mais De coisas mais leves Então escolhe uma das duas Escreve Hashtag artística Ou hashtag mais leve Pra eu saber qual tipo Uma das duas gotas aqui É muito iluminado É muito iluminado Vou passar Ai que burro Isso mano O negócio se tornou inteiro aqui Tem cheiro de coco Ai torna quase metade Quero sorar Tô falando que você tem que balançar muito Antes de você passar E aí eu vou colocar Uma gotinha aqui Pra vocês verem como é que é Olha que lindo Que ele é Muito iluminado Esse aqui é o de sereia E esse daqui É o de unicórnio Chama disco unicorn Olha que legal Nossa o de unicórnio É bem mais É iluminado Assim bem mais cheio de De glitter e tal E ele é dourado Esse daqui Olha que legal Olha isso Olha isso Mega dourado Perolado e tal Nossa adorei Muito lindo Tem mais uma coisa da Love Lux Beauty Olha só gente É uma sombra É uma sombra roxa Olha isso Que linda essa sombra Chama da Queen A rainha Olha que lindo Que eles me enviaram Cara Maravilhoso Olha esse roxo gente Olha que roxo mais lindo Dá pra passar aqui Na parte de dentro Assim do olho Sabe Pra iluminar também Olha que lindo E aí além dessas coisas Que a Love Lux Beauty me mandou A Too Faced Viu que eu gostei muito Desse batom unicórnio Aqui Inclusive tá aqui do meu lado E tá lá na minha loja Olha só É esse daqui Que é o batom que eu fiz pra vocês E eu cumpri a minha promessa Porque eu falei com vocês Que se a gente chegasse na meta Esse batom Com parceria com a Too Faced Ia tá lá na minha loja Pra vender Então tá lá E tá saindo muito Ele é azul Mas quando você passa na boca Ele fica assim E aí A Too Faced Viu que eu gostei muito desse batom E aí ela me enviou Esses dois aqui Pra eu testar São delineadores Ó Tem o rosa E o azul Eu nunca pensei Que uma marca tão famosa Como a Too Faced Ia fazer delineadores De cor tipo algodão doce Nunca achei Sério mesmo Esse aqui chama Candy Pink Que é rosa Doce Doce rosa Talvez Muito legal né E esse aqui é Sky Blue Que é azul do céu Que é muito legal Eu vou testar pra vocês verem Eu já usei esse azul muito aqui Vocês já viram no meu Snapchat Com certeza Esse aqui é o azul Tá dando pra ver Parece um canetão É muito fácil de usar E não arde o olho Se o seu olho for sensível Tipo o meu Não arde o olho Não deixa o olho vermelho Nem nada Esse é o rosa O que eu mais gostei Foi o azul Pra te falar bem sincera Que o meu olho azul Deu um contraste bem legal Eu vou usar pra vocês E esses dois aqui Eu comprei na Uta Eu achei muito legal Porque eles também Podem ser usados Como delineadores Mas eu comprei pra passar Na parte de baixo Se eu quiser fazer Algum olho de gatinho também Alguma coisa assim E puxar com a parte de baixo Tem o azul Ó E tem o rosa Que eu não testei ainda Esse aqui é o rosa O azul Ó Que legal Ele tem tipo um brilhinho Hum Hum O azul Agora tá super na moda Mas eu sempre amei Coisas coloridas Como vocês sabem Então Eu tô louca Pra fazer essa maquiagem E ver como vai ficar Porque eu tô só usando Algumas coisas ali E tal Mas eu não coloquei Tudo junto assim Pra fazer uma maquiagem Unicorniana ainda E eu tô muito louca Pra fazer isso Então Senta o dedo Nesse like aí amiga Tem mais uma coisa Que chegou aqui em casa Que eu fiquei muito feliz Gente Porque eu já tava namorando Só muito tempo Que na verdade É uma sombra Mas só aqui Eu vou usar muito Como iluminador É a Miss E-Fi Talvez Vamos falar assim Pode ser Wi-Fi também Se você quiser E-Fi Miss E-Fi Olha só isso gente Eu tô muito apaixonada Com isso cara E veio com esse pincelzinho aqui ó É um pincel De Iluminar Olha só Que legal Olha só gente É um arco-íris De iluminador Olha isso Tem a cor rosa Laranja Tem um amarelo Meio dourado Verde Azul E roxo Meu Deus Eu tô muito apaixonada Por esse iluminador Sério Eu vou inventar Uma maneira nova De passar esse iluminador Aqui pra acessar Vou passar com o dedo Eu vou passar aqui Mais ou menos Pra ver como é que iria ficar Olha que legal mano É um arco-íris Aí você pode usar Mais cores e tal Você pode usar o dedo Ou você também pode usar o pincel Seria uma boa coisa Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Pra gente chegar na nossa meta de likes De 100 mil E eu conseguir fazer A minha maquiagem de unicórnio Que vocês tantos estão pedindo Vai lá Mostra pros amigos tudo da escola Manda pros grupos de whatsapp Entendeu? Pra gente chegar logo na meta E eu fazer essa maquiagem Que eu tô muito ansiosa E ó Me segue no meu insta Se você não me segue ainda Esse é o meu instagram É você Você clica aqui no seguir Aqui em cima Aqui ó E me segue Porque o meu feed é mó bonitinho Mó rodinha Com azulzinho Todo unicórnio Olha só E aí eu vou tirar uma foto agora Dessas duas maravilindezas aqui Que eu mostrei pra vocês E aí eu vou postar lá E aí assim que eu postar essa foto Que vai ser no dia que eu postar esse vídeo Você comenta na foto Que você veio daqui do vídeo Pra eu responder vocês E curtir os comentários Combinado? Vê os últimos dois vídeos Que vai tá no final desse vídeo aqui Se inscreve bem aqui do meu lado Se você ainda não é inscrito Aproveita E liga o botãozinho de notificação Pra você receber Quando eu sou louca aqui Postar vídeos novos Vê esse vídeozinho Que vai tá aqui do meu lado Aqui mostrando pra vocês Como é que você liga A sua notificação Tá bom? E comenta aqui embaixo Um beijão pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau